Bom, a gente está ao vivo, então, a gente está iniciando o nosso último seminário do trimestre do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo hoje, encerrando esse ciclo, um convidado extremamente especial para todos nós, que é o professor Gerardo Menil, e agora o professor Marulio e o Henrique. Estou aqui com um problema de ruído, mas rapidamente vou apresentar o professor Gerardo Menil, professor de Nanterre, aposentado, e autor de diversos livros, referência no campo de neoliberalismo. Vou apresentar rapidamente o Colômbio de Pós-Graduação, o Seminário, Crise do Neutralismo, um seminário para entender a crise do neoliberalismo, e sua mais recente obra, Catarismo Inferencial, uma neoliberal, catarismo. A gente agradece muito a presença do professor Gerardo Menil, é uma honra que a nós recebeu, o professor Gerardo Menil tem, ao longo dos anos, vindo a Porto Alegre, dialogando conosco, com a Angles, com o pessoal da PUC, com a Adonil, na PUC, tem enriquecido muito o nosso conteúdo aqui, nos nossos estudos, aqui em Porto Alegre. E a gente agradece novamente, com muita alegria, contar com o Gerardo Menil, nessa tarde aqui conosco. o senhor Gerardo, por favor, a palavra é sua, muitíssimo obrigado, por estar conosco aqui, nessa tarde. Obrigado. Eu começo? Sim, por favor, professor. Por favor. O tema da palestra de hoje é o capitalismo está em crise. É uma pergunta que nos fez, de fato, não sei se conhecem na França, o grupo Ataque. nós pediramos essa questão, mais ou menos, um ano, o capitalismo está em crise ou não está em crise. A resposta, a resposta é o capitalismo está passando por crises, mas não está em crise. o capitalismo está em transformação. Passa por crises, mas não é em crise, como uma crise final. O problema com o capitalismo não é realmente um problema de crise, de grande crise. é um problema de tendências, que são tendências terribles, tendências malas. Evidentemente, no centro dessas tendências temos o aquecimento global, mas o aquecimento global é um problema porque se encontra num conjunto de tendências, num magma de tendências, de que tipo de tendências? Relações de classe, rivalidades imperialistas, aumento das desigualdades, exódios de populações fugindo da pobreza e da opressão, divórcio dos governantes, dos governados, morte das utópias, como o marxismo, e o progresso dos populismos. E isso é verdade no mundo, na França, como no Brasil e em todas as partes. Agora vou falar realmente de economia numa forma um pouco técnica. Vou falar de crescimento. uma característica do capitalismo atual é a incapacidade de produzir um crescimento sustentado. Poderia ser uma coisa boa com respeito ao aquecimento global, mas, de fato, as razões por as quais o capitalismo não pode produzir crescimento sustentado, estou falando do capitalismo central nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e mostra, o gráfico aqui mostra a taxa de crescimento anual do valor bruto acrescentado nos Estados Unidos. Uma taxa de crescimento anual. Podem ver fructuações, também podem ver recessões, isso é uma recessão quando a taxa de crescimento torna negativa, são fases de crescimento, mas podemos ver que desde a década de 70 até o fim de 2019, que a taxa de crescimento diminuiu sempre. E vou tentar, podemos ver as pequenas fructuações, também valores medias aqui, em cada período. e a razão por a qual a economia dos Estados Unidos cresce cada ano menos, é o que podemos describir como uma loucura consumista. Uma loucura consumista no sentido de que as clases superiores as camadas ricas cada ano consumam mais. Podemos ver neste gráfico a porcentagem do PIB que corresponde a dois tipos de despesas, que são as despesas de consumo, a linha superior aqui, e as compras de habitações novas. Mas colocamos e fixamos ambas porcentagens em zero no início do gráfico em 1952. E podem ver como o neoliberalismo começou neste período aqui, que as despesas de consumo, a porcentagem das despesas de consumo no PIB aumenta fortemente. De fato, não gastam mais em compras de habitações novas. Por que? Porque as classes superiores nos Estados Unidos concentram uma fração cada ano mais grande, mais elevada da produção e o que fazem com isso? Não fazem investimentos, basicamente. O que fazem é consumir mais. É o que chamamos uma loucura consumista. E outra pergunta é o capitalismo tem entrar frequentemente em crises. Estas crises são recessões que conhecem. Por exemplo, aqui podem ver a taxa de utilização da capacidade de produção no conjunto das empresas dos Estados Unidos. desde começamos com a Segunda Guerra Mundial aqui e podem reconhecer as recessões, fases de crescimento como a década de 60, aqui, bastante elevada e depois diminui aqui até, não são taxas de crescimento, são taxas de utilização da capacidade de produção. Podemos ver a década de 80. O segundo período, depois, continuamos com este tipo de gráfico, com este tipo, esta variável, a taxa de utilização, e podemos ver que gravitam por cima ou debaixo um pouco. Mas, comparando os dois gráficos, podemos ver que as crises não são crises mais profundas, não são crises recessões mais frequentes, que oscilam durante, como crescem durante cinco, dez anos, aqui, isso é o último período que, depois da crise de 2008, crescerão como quase, dez anos, aqui. Assim, não podemos dizer que o capitalismo entra em crises mais frequentes ou mais profundas, porque organizam a economia, organizam a macroeconomia de esta forma. Também temos crises financeiras. Nos Estados Unidos, existem três tipos de instituições financeiras, que são os bancos, os fondos de pensão e fondos mútuos, aqui, e outras instituições financeiras. E aqui temos o total dos créditos detidos por estas instituições financeiras. O sector financeiro mais importante são porcentagens do PIB, o sector mais importante em termos de crédito é o sector dos bancos, aqui. Também, os bancos concentrados nas crises financeiras, que vamos olhar de mais cerca, aqui podemos ver essa mesma curva que neste gráfico, o total dos créditos que tem, que fizeram os bancos nos Estados Unidos. E podemos ver períodos de crises aqui, por exemplo, no fim da década de 80 ou na primeira parte da década de 90, podemos ver que os créditos, os detidos pelos bancos diminuirão de forma importante. assim, aqui, podem reconhecer a crise de 2008. Quero insistir, aqui temos a crise dos bancos e das instituições de Popenza, no período que descrevi, que é como o final da década de 80 e começo da década de 90. Isso foi a crise financeira mais grande depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Também temos a crise de 2008, mas não foi uma crise financeira tão grande como a crise da década de 80. Assim, o capitalismo tem crises financeiras, não são crises, não são cada ano mais importantes, e a tese geral que defini anteriormente que o capitalismo tem crises, crises recessuais, crises financeiras, mas não são crises que se tornam mais grandes cada ano mais grandes. Bem, aqui, como marxista, vamos olhar a taxa de lucro, continuamos com os Estados Unidos, e podem ver a taxa de lucro começando na década de 60. Começamos com uma taxa de lucro um pouco mais elevada na década de 60, depois podemos ver níveis, isso não corresponde a tese, é uma taxa de lucro líquido de todos os custos, significa que sustraímos todos, todos os custos, inclusive os impostos que pagam as empresas. Nessa medida, sim, há décadas depois de 60, tem uma taxa de lucro um pouco inferior, mas não podemos ver uma tendência ao declínio. E isso se deve em particular ao fato de que o governo diminuiu os impostos às empresas. Disminuindo os impostos às empresas durante o neoliberalismo, aumenta a taxa de lucro das corporações. Estamos falando das corporações não financeiras aqui. Assim, não existe realmente uma amenaza de queda da taxa de lucro. Bem, podemos olhar um pouco mais e ver que o nível depois de 90, o nível é semelhante ao nível anterior. Assim, a queda da taxa de lucro não é realmente uma amenaça agora, uma amenaça importante para a economia dos Estados Unidos. Não podemos falar de uma crise neste sentido. Mas uma característica importante é a seguinte. Aqui podem reconhecer a taxa de lucro que é mostrado anteriormente e temos a taxa de lucro a segunda varia VU e a taxa de lucro retida, o lucro retido. Bem, isso porque as corporações fazem lucros, mas depois distribuem esse lucro a acionistas. Assim, pagam dividendos, recompram as as empresas que é uma maneira de distribuir o lucro e podemos ver que de fato com o neoliberalismo distribuem cada ano mais de lucros, assim, a taxa de lucro retido diminuiu constantemente. Assim, evidentemente, o lucro retido é uma fonte de acumulação, mas diminuiu enormemente por esta razão. Podemos comparar a década de 60 com a década de depois da crise de 2008 aqui. Podemos ver a diferença enorme que na década de 60 as sociedades ou as corporações conservavam uma parte importante do lucro para fazer investimentos e a economia cresce. Hoje, é todo o contrário que pagam quase todos os accionistas, como podemos ver neste gráfico. Assim, isso explica que fazem poucos investimentos e que a economia crescer lentamente. Com estes lucros distribuídos que fazem que nos achionistas consumam. Lo he mostrado anteriormente, consumam enormemente e cada ano mais. É realmente uma sociedade de classes superiores e uma sociedade de consumo de ricos e algo horrível. Mas assim funciona. Este dinheiro, esses lucros, não os usam para fazer investimentos, para manter o clima, para... Não. Que gastam tudo como consumo. Mas tenho que explicar. Temos este conceito de capitalismo gerencial. Significa que na sociedade dos Estados Unidos e no mundo, em particular nos Estados Unidos, não temos uma só classe capitalista ou classes capitalistas, também temos classes gerenciais, o que significa a gerencia superior. E estas duas classes, estas duas classes formam um conjunto de duas classes superiores. As classes gerenciais se pagam salários muito elevados, muito elevados, e representa uma nova forma de exploração das classes populares. As classes populares são classes de operários e pessoas de escritório e comerciais. Não podemos ter razão por que escrevemos este livro Capitalism, Managerial Capitalism, porque não é possível continuar com uma visão que só existe um canal de exploração no capitalismo actual. Assim, falando de excedente que no capitalismo o excedente é a mais-valia, como sabem, é a forma do sobre-trabalho no capitalismo. Mas na sociedade atual temos dois canais de exploração do resto da população, que chamamos de excedente gerencial, que são os salários muito elevados que as clases gerenciais se pagam, e o excedente capitalista, que é o excedente tradicional. Assim, podemos adicionar os dois tipos de excedentes para mostrar que aqui temos o total das duas variáveis aqui, e podem ver um enorme com o neoliberalismo desde a década de 10 de 10 mil e 80 um aumento enorme, um aumento do que representa 11% do valor acrescentado na economia total. Assim, mas este está exploração aumentada, esta exploração aumentada não serve realmente para o crescimento econômico ou para a luta contra o aquecimento global, serve para financiar o consumo de classes superiores. bem, e assim, isso resultou no fenômeno que conhecemos, que foi o aumento incrível das desigualdades na economia dos Estados Unidos. aqui, podemos, este gráfico é um pouco difícil de compreender, mas vale a pena, representamos aqui o poder de compra de famílias de vários, não sei se dizem fratis, fratis são, por exemplo, o primeiro fratio aqui é na hierarquia das rendas das famílias e o grupo que nessa hierarquia é entre 0 e 90%, aqui temos o fratio superior que é uma família entre 10 milhos e e a curva aqui, esta curva, por exemplo, representa esta curva aqui, representa um índice do poder de compra do primeiro fratio entre 0 e 90%, aqui, e podemos ver com um neoliberalismo aqui, mas, evidentemente, colocamos todas estas curvas, são índices com um valor de 100% no centro aqui, porque tem poderes de compras muito diferentes, e podemos ver que antes do neoliberalismo, depois, começando durante a Segunda Guerra Mundial, o poder de compra desse grupo amplo entre 0 e 90%, aumentou fortemente, entre 30 e 100%, mas, depois, com o neoliberalismo, o capitalismo gerantial neoliberal, aqui, podemos ver uma estancação completa, não aumenta o poder de compra da maioria da população aqui, e o grupo superior, que é uma família entre 10 mil, podemos ver como aumentou o poder de compra de um nível de 100, até um nível de 1000, que significa multiplicar por um fator de 10. E cada grupo, aumentando, subimos na hierarquia das rendas, e cada grupo, cada vez que chegamos a um grupo superior, podemos ver que o poder de compra aumentou mais com o neoliberalismo. é realmente uma sociedade de desigualdades completa, uma sociedade de exploração crescente. Mas, se deve compreender que o fator principal do aumento das desigualdades não foi a renda do capital, foi os salários superiores, os salários da classe gerencial. Não posso mostrar todas as curvas, mas publicamos artigos sobre este tema, que o aumento da desigualdade aqui se deve ao aumento dos salários mais elevados. Assim, como explicava, não é possível continuar com uma visão dos capitalistas e das classes populares, porque temos que considerar outro grupo. Evidentemente, são frequentemente as mesmas pessoas, nos dois grupos que se combinam, mas a exploração tem dois canais que são o canal capitalista tradicional e o canal salarial, como salários muito elevados. Bem, evidentemente, não sei se podem ver aqui, isso representa as cotizações da Bolsa desde o ano 2010 e tudo está bem, tudo está bem para as classes capitalistas no sentido de que as cotizações na Bolsa continuam aumentando. Bem, assim, repito a conclusão que não é que o capitalismo como sistema é numa crise. O capitalismo se transforma, se transforma em capital gerencial e encontra novas formas de exploração tem crises no sentido de recessões, mas essas recessões não se tornaram mais grandes e também podem ter crises financeiras, mas é a mesma história que saem dessas crises e se recuperam. O problema central se deve à natureza de classe do sistema e se deve ao problema do imperialismo, como é mostrado anteriormente, se deve à perda de qualquer forma de utopia e assim é uma catástrofe para a humanidade, mas não é a crise do capitalismo e a trajetória que dicta o capitalismo, que segue a economia mundial. Bem, assim, temos uma conclusão, uma resposta à questão inicial da esta capitalismo em crise. Infelizmente, não é realmente em crise, como expliquei, mas seguimos trajetórias terribles. agora, no tempo que queda, quero falar da crise, de uma forma de crise atual. Sabem que o mundo entrou numa fase de inflação. Falamos disso, cada prensa cada dia fala disso, o capitalismo entra numa nova fase de inflação, e isso é um problema. Quero explicar um pouco o que aconteceu sem ter de conclusão definitiva, porque é um problema recente. Sabem que esse problema de inflação, essa nova onda de inflação, está ligada à pandemia da Covid. Aqui mostrou as mortes atribuídas à Covid por milão de pessoas nos Estados Unidos. Começou no início do ano 2020, a primeira onda aqui, e a segunda onda, que foi a onda mais mais importante, foi no final do ano 2020, e no começo do ano 2021. A curva é muito semelhante no Brasil, também na França, um pouco diferente, evidentemente. Assim, o início aqui como a primeira onda, no fim do ano 2020, a segunda onda, a onda mais grande, aqui, maior, aqui. Assim, o que aconteceu? Vou falar primeiro, estamos falando, de fato, da inflação. Aqui temos a taxa de inflação nos Estados Unidos, mas é a mesma situação em muitos países, e chegamos aqui no início do ano 20. Podemos ver, isso é a taxa de inflação, é a taxa de inflamação do consumo, e o preço do consumo. Aqui podemos ver que durante o primeiro ano, aqui, a taxa de inflação diminui, aqui, mas com o ano, com a segunda onda, no ano 2021, aumentou fortemente. E a taxa de o índice de preços ao consumidor num valor anual, durante 12 meses. E podemos ver que chegam agora a taxa de inflação de mais de 7 ou 8%. É exatamente a mesma situação na França. Primeiro, ano aqui do Covid, deflação, a taxa de inflação baixa, depois, no início de 2021, um aumento forte. Bem, como isso é um fenômeno, não sei se posso reduzir isso, aqui, temos a taxa de inflação nos Estados Unidos, começando na década de 60. assim, podem ver que é a segunda vez que temos uma onda de inflação pequena em comparação com a grande onda de inflação na década de 70 até 79, até 80, e aqui entramos no neoliberalismo. Assim, temos todo o período neoliberal foi em períodos sem inflação ou inflação com uma taxa de como 2%, ou que se considera como norma. E aqui, como a crise da Covid, podemos ver um novo fenômeno da inflação no fim do período, que é mostrado anteriormente. a que se deve? É uma história um pouco complexa, e aqui mostrou a taxa de desemprego nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E podemos ver que isso é um período de crise, de recessão, que a economia, quando a economia entra numa recessão, como aqui a crise de 2008, a taxa de desemprego aumenta fortemente, mas depois, durante o período de estabilidade, diminuiu fortemente. E os Estados Unidos, no fim do ano 2019, se encontrava num período de emprego muito elevado, taxa de desemprego muito baixa. E assim, o que fizeram? O que fizeram? Aqui temos, nos Estados Unidos, distinguem entre dois tipos de trabalhadores, os trabalhadores de produção e todos os trabalhadores. Aqui temos a porcentagem que representam os trabalhadores de produção no total dos empregados. Como definem isso? eu não posso explicar, temos mais ou menos como um 20% de trabalhadores que não são trabalhadores que são as classes gerenciais de uma certa maneira. O que aconteceu como a crise no início do ano 2020 foi que despediram trabalhadores, despediram trabalhadores pobres, trabalhadores que tinham tarefas simples, operais e provavelmente muitos imigrantes. Assim, a porcentagem dos trabalhadores de produção diminui muito, não muito, diminui de um ou dois porcento aqui. E o que aconteceu? Como despediram trabalhadores com salários baixos o salário em média dos trabalhadores de produção aumentou por uma razão simples, aumentou. Mas, depois, devido à inflação do índice dos preços de consumo, gradualmente recuperaram a situação anterior. Assim, hoje, não podemos dizer que a inflação é uma inflação de custo salário, de custo salarial, que, realmente, devido ao aumento dos preços, os trabalhadores recuperaram mais ou menos seu poder de compra anterior. Mas, também, existe um aspecto, como sabem, existe um aspecto internacional, e, assim, vamos considerar, vamos considerar os preços das importações, aqui. Os preços são índices de preços de importações. Podemos, e os preços de importações, nos Estados Unidos, aumentaram enormemente, como sabem. E que, dos, que tipo de preços aumentam? Podemos ver uma multiplicação por um fator de como três ou quatro. O que aumentou foi os preços dos combustíveis, o petróleo, o petróleo, e, aqui, podemos ver materiais e insumos industriais, que significam como chips, como produtos que sirvem para produzir outros bens. Assim, temos uma inflação internacional muito importante como o petróleo e como materiais e insumos industriais, o preço aumentou muito, uma multiplicação por três, aqui, por quatro ou cinco. Mas, também, de fato, o preço das exportações aumentou mais, duas vezes mais que os preços das importações nos Estados Unidos. E, aqui, podemos reconhecer aqui, materiais não são petróleo, evidentemente, para os Estados Unidos, porque não exportam petróleo, mas são materiais e insumos, como vimos anteriormente, que aumentaram da mesma maneira, porque existe um comércio internacional, mas, sobre todo, podemos ver o preço dos alimentos e bebidas. Como se sabe, o preço dos alimentos e bebidas aumentou de forma enorme nesta crise da Covid-19 aqui. Podem ver que não é uma situação excepcional, por exemplo, aqui, podemos ver a crise de 2008 e vemos que o preço dessas materiais e insumos industriais aumentou como aqui, menos, mas, como aqui, e também podemos ver que o preço dos alimentos e bebidas aumentou como aqui, na situação haitjou, muito mais fortemente. Assim, de certa maneira, os Estados Unidos exportam a inflação, porque, como eu dizia, os preços das exportações aumentaram duas vezes mais que os preços das importações. Preços de importações, petróleo, materiais e insumos industriais, e, no caso das exportações, o papel importante dos alimentos e bebidas que causam uma crise em muitos países. Mas, como explicar por que não conseguem, não podem parar a onda de inflação. E nós pensamos que o aspecto chave é a macroeconomia. E isso, então, voltamos para a taxa de utilização da capacidade de produção e a curva aqui representa a última década com um nível de atividade correto, muito estável e estável, muito estável aqui. mas o problema é a nova recessão. Provavelmente os Estados Unidos vão entrar numa nova recessão e aumentando taxas de juros isso seria a coisa imediata de uma nova recessão. Mostrou aqui a taxa do Fundo Federal que o reservou a reserva federal usa essa taxa de interesse e podemos ver que no final deste período aqui estavam aumentando a taxa de juros não não essa taxa de interesse a taxa de juros até este nível mas começava a preocupar-se de uma possível recessão e assim entrando aqui 2020 na crise da Covid podemos ver que diminuirão até praticamente zero a taxa de de Fundo Federal aqui e bem mas gradualmente temos a onda de inflação e estão começando agora a aumentar a taxa de interesse mas não é suficiente para parar a inflação e o problema é a ameaça da nova recessão e não sabem o que vão fazer aumentar mais a taxa de juros para lutar contra a inflação vão provocar uma recessão e bem assim é um problema porque como sabem vão ter uma eleição eleição de como dizem de inter no no médio de período do presidente e não podem correr o risco de uma nova recessão por razões políticas assim provavelmente no fim do ano no começo do ano 2023 vão aumentar mais a taxa de juros e provocar uma recessão porque se senão vão ter dificuldade para acalmar a inflação assim isso não é a crise do capitalismo é a crise atual que é uma nova onda de inflação que não podem calmar sem criar uma recessão que de qualquer forma estava programada assim o capitalismo geroncial continua sua história e tentando explicar um pouco a perspectiva histórica começando na segunda guerra mundial até a fase atual que é uma fase diferente assim bem assim eu vou parar perfeito Gerardo muito obrigado pela espetacular apresentação espetacular discussão a gente abre para perguntas lembro que a gente está com o infuso horário então para a gente aproveitar bem o nosso tempo é noite lá em lá em Paris então a gente já vai acelerar o máximo possível então a outra pergunta para quem estiver assistindo aqui conosco que quer tirar alguma dúvida alguma questão algum comentário está aberta a palavra para quem quiser falar com comentário com o professor Gerardo quer ter algum comentário quero explicar que tenho dificuldades para ouvir bem porque o som não está muito bom e isso como sabem não é o meu idioma assim talvez tendrão será necessário repetir as questões muito claramente porque não escuto bem perfeito alguém tem alguma questão eu vou já vejo se você me escuta a minha questão é sobre a atual crise dos Estados Unidos e a atual divisão dos Estados Unidos no contexto da crise de política política tu visualiza alguma modificação em termos da aliança entre os joelentes e os capitalistas uma modificação de quem em função da crise internacional associada ao enfrentamento dos Estados Unidos perante China e Rússia não não posso compreender eu o som é muito mal alguém tem uma palavra alguém tem alguma questão na minha minha pergunta está ruim para o Gerard alguém consegue fazer alguma questão não sei se seria possível falar por telefone ou escrever e mostrar é possível aqui uma no chat aqui boa tarde está me escutando sim um pouco menil ok professor do menil obrigado pela brilhante explanação foi eu coloquei agora a questão no chat porque como o senhor comentou as crises elas não são iguais né mas o meu questionamento ele seria justamente num processo de que elas ocorrem em virtude de causas acontecimentos né então cada crise seria de certa forma um processo de habituação ou de adaptação dos mercados diante das necessidades da sociedade seguindo como parecido seguindo uma parecida uma lógica vembleniana não sei se é a maneira na qual entendemos a história do capitalismo podem estabelecer relações compensadoras do passado sim sim o problema é que o capitalismo entra em crises e reação transformando-se isso é o aspecto central se transforma em vez de desaparecer se transforma transforma-se ok obrigado professor estamos em contato não não são nada agora não Ah, ok. Isso podia compreender a pessoa anterior, mas isso não posso, não posso compreender. Não, não, não. Penso que depende das conexões. Boa tarde. E agora não posso compreender isso. A pessoa anterior sim podia compreender. Boa tarde, professor. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Meu áudio está saindo? Sim. Estão me escutando? Estão me escutando? O professor Alessandro, ele estava tentando perguntar para o senhor o seguinte, como que fica a crise do capitalismo na economia norte-americana com a crise geopolítica que está em andamento lá, com a questão da China? Sim. Acho que era essa pergunta dele. Porque tem duas razões. Primeiro, Estados Unidos continua sendo o país central e também o país mais avançado. Segundo, tem outra razão. Estudamos a economia dos Estados Unidos e não poderia mostrar esse tipo de curva com respeito à China. Estudei também a China, estudei o idioma e viajei na China. Mas isso será outro tipo de palestra. E isso não podia realmente discutir o tema da China no processo atual. Não, professor. Na verdade, a questão seria qual seria o impacto da crise política, geopolítica, do conflito entre Estados Unidos e China na crise do capitalismo? Acho que era essa a pergunta do professor Alessandro. Nessas tendências da economia dos Estados Unidos, qual seria o impacto da questão da geopolítica Estados Unidos-China? Sim, mas o problema é que não sabemos realmente o que está acontecendo na China. Apesar de estudar a China, de viajar na China, não tenho ideia realmente do que... A China é um país que tem um desenvolvimento capitalismo gerencial, mas de uma forma excepcional. A China também não é um país neoliberal, porque o papel do Estado continua sendo importante. E realmente não posso repostar a esta pergunta, porque é difícil demais. Não sabemos realmente. Ok, mais questões, pessoal? Os alunos? Tem uma questão de clarificação, professor, do YouTube, com relação à sua exposição, com relação ao excedente do Peterson Vieira, né? Com relação ao excedente da classe gerencial. Sim. Em que medida ele explica a financiarização da economia, né? Como? Pode repetir a última parte? Sim. O excedente da classe gerencial pode explicar a financiarização da economia? Sim, porque evidentemente os salários da classe gerencial e superior, em particular no setor financeiro, são enormes, gigantescos. Assim, não é possível falar somente de renda capitalista no sentido tradicional. Não, não é possível. Porque podemos ver, publicamos artigos sobre este tema, podemos ver que essas rendas são as rendas que aumentam realmente fortemente. E, bem, esse é o tema do livro Managerial Capitalism. Então, existe em inglês, o lamento enormemente, alguém poderia traduzir no português. Ok. Mais questões, pessoal? Agora acho que o meu áudio melhorou um pouquinho. Sim, tá funcionando. Beleza. Tô aqui no celular. Para compreender, posso explicar, para compreender o aspecto dual da sociedade e da economia atual com o aspecto capitalista tradicional e o aspecto gerencial, é necessário comparar com a análise que o Marx fez da transição entre o feudalismo e o capitalismo. Temos um período de dois séculos durante o qual coexistem, acima das hierarquias sociais, dois grupos. Um grupo que vem do modo de produção anterior, que é o feudalismo, e um grupo novo que corresponde ao novo modo de produção, que é o capitalismo. E durante um período muito longe, as classes superiores combinam os dois aspectos. Um aspecto capitalista e um aspecto que vem do modelo, do modo de produção anterior. Assim, simultaneamente, é um tipo de cooperação e, de outro lado, é uma luta também entre os dois grupos. E assim, para compreender o que explicamos sobre o capitalismo gerencial, é necessário relacionar-se à análise de Marx da transição entre o feudalismo e o capitalismo. É um tipo de situação híbrido, não sei se diz isso. Ok. Nós temos alguma questão aí no YouTube, Alessandro? Temos uma questão. Se quiser me passar pelo atos aqui a questão, posso repassar. Agora está melhor. Eu gostaria de estar no barco. Está perfeito. 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 Sim, sim. Quem sabe em 2023 a gente não se encontra todos novamente, quando a gente começa a retornar. Tem uma última questão aqui. Acho que pode ser a questão de encerramento, Geraldo Menil. São duas questões, na verdade. Uma sobre a inflação, um comentário, que é nesse movimento que tu mostrou, muito interessante, da exportação da inflação pelos Estados Unidos, que a gente tem observado, no caso brasileiro especificamente, é um comentário apenas, que a indústria brasileira está sendo relativamente beneficiada. A gente observa que a indústria brasileira aumentou um pouco o espaço de exportação da indústria brasileira e está havendo um pequeno movimento de substituição de importações. Então, só queria primeiro fazer esse comentário, ou seja, a exportação de inflação dos Estados Unidos que tu identificas, ela parece que está tendo efeitos em alguns países de desenvolvimento que têm indústria. Está falando de aspectos positivos para a economia do Brasil? Correto. Correto. Exatamente. O Brasil e alguns outros países com uma estrutura industrial semelhante. Isso é um ponto. E o segundo ponto, eu queria, é uma pergunta aqui no chat, mas que eu acho aí muito interessante, é ouvir um pouco mais de ti sobre essa eventual decisão do FED em termos de elevar suas taxas de juros. Evidente, tu colocas que isso deve ser feito após as midterms, né? Sim, sim. Em função de toda a dinâmica de conflito político que a gente observa nos Estados Unidos, então isso deve acontecer em 2023. Então, a questão que surge aqui do Tiago, quais as condições para essa elevação no ano que vem, considerando, por um lado, essa necessidade da inflação, né? A continuidade do processo de inflação e, por outro lado, tanto o elevado grau de endividamento dos Estados Unidos, né? Sim, exatamente. E os próprios efeitos na economia norte-americana. Sim, sim, sim. Tu acha que isso tem de acontecer? Esqueci dizer isso, que evidentemente que estamos numa economia com um endividamento enorme. assim, aumentando as taxas de interesse, terão consequências muito fortes, enormes. E assim, como sabem que, como a crise de 2008 e como a crise da Covid, entraram na política de compras de créditos pela Reserva Federal, né? Como sabem? E o problema é que agora aumentar as taxas de interesse terão consequências terribles para a economia dos Estados Unidos. Poderia ser uma recessão importante. Poderia significar uma recessão importante. Essa é a razão pela qual não vão tolerar a inflação. Ou, de certa forma, evidentemente, outro aspecto é que, provavelmente, a inflação é a única maneira de diminuir o ônus do endividamento, em particular, para o governo. Assim, não sabemos realmente o que vão fazer. Eles mesmos não sabem o que vão fazer. Lemos artigos sobre este tema. Tudo isso é mera propaganda. Perfeito. Acho, Henrique, que a gente já pode se encaminhar para o nosso encerramento. Já é um horário um pouco mais avançado lá na França. Então, a gente, professor do Menil, a gente encaminha para o encerramento. A gente agradece muito, muitíssimo, a sua presença conosco aqui. A gente sempre aprende muito contigo, professor do Menil. Então, te agradeço muito, realmente foi uma palestra muito rica, com muitas informações, com muitas coisas interessantes para a gente refletir aqui e continuar trocando ideias aqui entre nós em relação a essas questões importantes. Obrigado, Pedro. Eu gostaria de viajar de novo no país, porque é muito difícil fazer uma palestra assim em Paris. Sim, 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 sim. Vamos viabilizar isso ano que vem. E ter uma oportunidade de viajar de novo. 2023. 2023, vamos trabalhar para a gente se encontrar de novo aqui em Porto Alegre, professor Gerardo Menil. Sim, sim, seria fantástico. Então, tá, a gente agrade... Agradeço para organizar o evento. Muito obrigado. Agradeço para a organização do evento. Obrigado, obrigado, professor. Muito obrigado, estamos encerrando. Até logo.